Saudações, me chamo Alisson dos Anjos Santos, sou dicente do curso de Medicina da UFBA e bolsista PIBIC CNPq, tendo por orientador o professor Dr. Anderson Reis de Souza. O título desta apresentação é A Realização da Iniciação Científica no Contexto dos Impactos da Covid-19 na Saúde de Homens no Brasil. A Iniciação Científica possibilita aos estudantes de graduação a oportunidade de envolver-se na realização de pesquisas científicas nas diversas áreas do conhecimento. E existe uma variedade de temáticas que podem ser abordadas na Iniciação Científica. E como exemplo, aqui será apresentado o meu plano de trabalho, que tem por título Desfechos Desfavoráveis para a Saúde de Homens na Pandemia da Covid-19, Análise dos Impactos no Brasil. E adentrando a temática, ao longo da história da humanidade, os homens encontram-se mais expostos e vulneráveis com relação aos problemas de saúde. E isso colabora para uma maior ocorrência da morte e mortalidade precoce e elevação no quantitativo de doenças crônicas não transmissíveis. E por consequência, tal situação pode favorecer, por exemplo, a um maior custo financeiro para o sistema de saúde por ter que lidar com o cenário em questão. No contexto da pandemia da Covid-19, os impactos à saúde dos homens no Brasil também são bastante significativos. E como exemplo disso, podemos perceber na Semana Epidemiológica 31, de análise do Ministério da Saúde, que corresponde ao período de 29 de agosto de 2021 a 4 de agosto de 2021, que 56% dos casos de síndrome respiratória aguda grave por Covid-19 são do sexo masculino, sendo que 55,5% dos óbitos por Covid-19 estão relacionados à população em questão. Então, dessa forma, podemos perceber que ser homem é um fator de risco associado ao coronavírus, sendo apontado como algumas das influências para tal cenário a negligência aos cuidados com a saúde e o desrespeito às formas de controle e prevenção da transmissão do vírus. Então, diante das problemáticas supracitadas, percebe-se os motivos pelos quais esta temática se constitui como importante para a saúde no globo, principalmente no contexto da pandemia da Covid-19. O objetivo do plano de trabalho é apoiar na análise da avaliação os desfechos desfavoráveis para a saúde de homens provocados pelos impactos da pandemia da Covid-19 no Brasil. Os métodos se tratam de um estudo com misto, explanatório, sequencial, com abordagem transversal e qualitativa. Se trata de uma pesquisa nacional em ambiente virtual, onde foi utilizado um formulário online pela plataforma Google Forms e o recrutamento dos participantes se deu de maneira sistemática entre todas as regiões do Brasil e contou com o apoio das redes sociais digitais e correios eletrônicos para tal feito. Os participantes que foram incluídos foram homens residentes no Brasil com mais de 18 anos e o período de coleta dos dados já se encontram encerrados e contou com a participação de mais de 3 mil homens. E os resultados a serem alcançados é levantar os fatores precipitadores e intensificadores dos impactos, identificar a ocorrência da ansiedade e da depressão dos homens residentes no Brasil decorrente da pandemia da Covid-19 e apontar a mensuração do impacto do evento relacionado a estresse pós-traumático nos homens residentes no Brasil decorrentes da pandemia da Covid-19. Então, a gente pode perceber que as especificidades apresentadas evidenciam a associação existente entre os impactos da pandemia da Covid-19 e a condição de saúde dos homens. E também fica perceptível que a realização da iniciação científica pelos estudantes de graduação podem gerar, pode tornar para os mesmos, grandes oportunidades de adquirir algumas competências e habilidades específicas do campo científico, bem como é uma forma de exercitar frequentemente o seu senso crítico. Aqui estão as referências e agradeço à Universidade Federal da Bahia, ao CNPq, ao PIBIC UFBA e ao meu orientador Anderson Reis.